Oi, primeiramente eu quero desejar um ótimo domingo de dia das mães para vocês, para as mães de vocês, para vocês que já são mães, é um dia que é assim, muito especial porque nasce uma criança, nasce uma mãe e a vida para quem realmente é mãe, no sentido amplo da palavra, né, de dar amor, de ser amor, doação e muito empatia, né, porque uma mãe de verdade, ela se coloca sempre no lugar do filho, ela sente a dor pelo filho e para quem é mãe nesse sentido amplo, parabéns, né, felicidades, que seja uma data que mesmo que você não esteja perto do seu filho, você aproveite, tá, e para os filhos que queriam estar com suas mães, mas estão de quarentena, estão longe, saibam que esse amor nunca morre, sabe, é o amor mais verdadeiro que a gente conhece na nossa vida, eu fico muito emocionada para falar, porque sou uma filhinha da mamãe, assim, sou um bebê tardio, muito mimado pela minha mamãe e mesmo estando no dia das mães com a minha mãe, eu sei que tem algumas amigas que não vão poder passar essa data com suas mães e eu sinto por vocês, tá, ideia, me, eu acho que mesmo a mãe de vocês não estando fisicamente com vocês, esse amor nunca morre e vocês sempre vão ter a mãe de vocês em forma de anjo e estrela perto de vocês, então meninas, aproveitem esses dias não para lamentar e chorar, mas para agradecer a Deus por ter dado a vocês o presente de ter tido mães tão especiais, tão incríveis e que vocês sentem falta, mas que vocês vão amar para sempre, porque mesmo sendo anjinhos e vocês não vendo, elas estão com vocês para sempre, tá, vou me acalmar um pouco, porque hoje eu vou dividir com vocês perfumes, perfumes que me lembram a minha mãe, perfumes que são especiais para mim porque me lembram momentos da minha infância com a minha mãe, mamãe esse ano não está participando dos nossos vídeos de dia das mães porque ela não está muito na vibe por causa da quarentena e etc, ela está preocupada, mas eu queria homenagear a minha mãe e dividir com vocês, né, momentos de intimidade, eu vou secar minhas lágrimas e volto, calma, pronto, lágrimas pré-secadas, eu vou dizer para vocês que eu fui uma criança filhinha da mamãe, como eu disse, minha mãe sempre cuidou de mim quando eu era criança, então ela não trabalhava, ela ficava comigo o dia todo e a gente ficava assim sempre muito junto e quando eu tinha que dividir a atenção da minha mãe, era complicado, tanto que para muita gente da minha família e meus primos eu era uma criança chata, porque quando a gente ia no final de semana para o bairro onde os meus familiares moram minha mãe estava conversando com as outras pessoas e etc, e eu me sentia meio assim, tá, o que é que eu faço, sabe tanto que minha mãe conta que quando eu passava aquele desenho da família dinossauro, né, e o baby falava não é mamãe, que eu ficava louca e gritava, não é não, a mãe é minha, e ficava assim muito enciumada então sempre fui muito ligada à minha mãe, minha mãe foi uma das pessoas que me incentivaram muito a muitas coisas da minha vida, muitos gostos da minha vida, a gostar de ler, ela sempre me incentivou muito a ler, a gostar a gostar de estudar, a várias coisas, então acho que parte do que eu sou é muito do que ela sempre me incentivou a ser ela sempre me incentivou a ter responsabilidade pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, assumir o que eu faço foi uma mãe que sim, sempre me cobrou muito, mas ao mesmo tempo a minha mãe era aquela mãe que ela cobrava mas ela também te dava recompensa, sabe, de explicar então eu vou começar logo esse vídeo com um perfume que mais me lembra a minha mãe porque é como se fosse o cheiro que eu tenho de memória, que eu senti e gostava de sentir da minha mãe que é um perfume que vocês vão se surpreender porque eu acho que eu nunca comentei isso com vocês mas é o Burberry Britty Hidium, toda vez que eu sinto o Britty Hidium, e eu gosto do Britty Hidium porque ele tem um amarguinho que me lembra o cheiro que eu sentia quando eu acordava de tarde, assim, depois de dormir com a minha mãe e eu cheirava a orelha dela a gente tinha um hábito, minha mãe dormia cheirando a minha orelha e mordiscando, aqui assim, a minha orelhinha e eu fazia a mesma coisa com ela, a gente sempre foi de dormir abraçada e aí quando eu acordava e eu sentia que eu tava com a minha mãe, me sentia segura era esse cheirinho que era a mistura do cheiro dela com o resquício do cheiro ai, vou dizer isso pra vocês, de nicotina, minha mãe é fumante e aí era meio que o cheiro dela e aí quando eu sinto o cheiro do Britty, né, o amarguinho assim que ele tem e um pouco acho que do fundo verde me faz pensar nisso, me faz pensar na minha mãe me faz pensar em dormir à tarde abraçada eu tinha mania que eu tinha que dormir abraçada com a minha mãe e com a minha toalhinha de ficar roçando o dedinho então o Britty é um dos perfumes que me lembram muito, 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 muito essa coisa de dormir abraçada com a minha mãe outro perfume que me lembra muito a minha mãe e me lembra uma coisa que a gente fazia muito que era passear pelo centro daqui de Salvador e ir até a Avenida Sete tanto que até hoje é um dos nossos passeios favoritos é passar o dia na Avenida Sete rodando as lojas, andando sem pressa, sabe e naquela época quando eu era criança a gente gostava muito de ir na bésbola, nas lojas brasileiras eu lembro que toda vez que eu ia para o pediatra e minha pediatra era no centro, né a gente sempre saía da pediatra, ia fazer sua volta no centro ia nas lojas brasileiras e aí eu sempre ficava olhando os brinquedos da Grow do Gugu, eu amava assim, ídolos da minha infância Gugu e Eliana e o Snoop e aí a minha mãe sempre acabava me dando alguma coisinha e tals e minha mãe sempre tinha um costume ela sempre que ela saía e que eu ia ficar sozinha com outra pessoa e ela não gostava que eu ficasse sozinha com outra pessoa para quem não sabe, minha mãe me teve aos 41 anos então eu sou um bebê tardio, sempre fui alvo da preocupação dela por muitas coisas e aí sempre que ela saía e eu me deixava sozinha com alguém ela ficava preocupada e o jeito dela me recompensava ela trazer alguma coisa, geralmente sempre um lápis ou uma caneta e aí, e também sempre que a gente saía ela me dava um lápis ou uma caneta para estudar e aí um perfume que me lembra essas saídas é o lavanda e algodão da Marrogane eu nunca contei isso para vocês, mas é o cheiro que me lembra esses momentos eu lembro até hoje, bem vivo na minha memória uma vez que a gente estava nas lojas, acho que eram lojas brasileiras ou já eram lojas americanas no centro aqui de Salvador, onde hoje é a Agripom e eu via uma boneca do Gugu que aquelas bonecas que vinha no vasinho e você plantava então, eu lembro que eu pedi para minha mãe e minha mãe me deu uma, de surpresa assim, sabe? na hora eu pedi, ela disse que não e quando a gente já estava saindo, ela chegou a me surpreender e me deu e junto com uma camisola, que era outro presente minha mãe gostava muito de me dar camisolas para a gente dormir à tarde e aí, porque eu sempre fui assim, gente de fazer mil coisas ao mesmo tempo e para me fazer ficar quieta, sou assim então, sempre quando eu sinto o cheiro do lavanda e algodão eu lembro desse dia que ela me deu essa boneca e nesse mesmo dia ela me deu a camisola do Gaspazinho porque eu amava o Gaspazinho e foi minha primeira camisolinha assim tipo vestido, porque antes eu só usava Babydoll e foi uma camisola que eu usei por tanto tempo por tanto tempo eu amava e aí, quando eu sinto o cheiro eu já até comentei, acho que na resenha dele que vocês vão ver ainda esse mês que ele me lembra esses passeios então, lavanda e algodão é um que também lembra a minha mãe outro que me lembra super a minha mãe e eu já comentei isso com vocês que é por isso que eu gosto dele é o Nascensis o Nascensis me lembra de quando eu acordava à tarde e a minha mãe ia preparar o meu lanche da tarde que era o meu lanche favorito que era biscoito de chocolate bolacha rechada, né com suco de maracujá eu amo suco de maracujá não, suco de maracujá é o meu suco favorito da vida e até hoje, quando eu como um biscoito de chocolate é como se eu estivesse voltando para as minhas férias de junho dando chuva aqui em Salvador acordando depois do cochilo da tarde assim, ainda meio preguiçosa e manhã me dando seis biscoitos e o meu copo de tampinha amarelo com suco de maracujá é a lembrança que o Nascensis me traz e aí eu me sinto tão amada eu sinto como minha mãe me cuidava tanto de mim, sabe e é assim uma das melhores lembranças, tá o próximo perfume que faz eu lembrar da minha mãe é flor de lavanda esse eu já contei muitas vezes para vocês que ele tem cheiro de abraço, né que parece aquele abraço bem dado de alguém que você gosta que você confia e que você se sente segura e eu sinto, eu tenho essa sensação porque de fato ele me traz essa memória de quando acontecia alguma coisa no colégio e o dia não era bom e eu chegava em casa assim, cansada, triste sem querer até no outro dia ir para o colégio e a minha mãe terminava de me dar banho me abraçava e dizia que me amava, sabe e sempre dizia ai, como foi o dia? desculpa, eu estou balançando e ai eu contava, ela falava assim olha, foi difícil, mas você vai no outro dia ah, mas eu não quero ela, se você desistir vai ser pior porque as coisas nunca vão ficar mais fáceis e quem está te importunando vai sentir força para continuar te importunando porque você não mostrou que você não desistiu nunca desista então quando eu uso flor de lavanda é essa sensação de abraço, sabe que a minha mãe até hoje sempre me dá quando não está muito bem quando eu estou carente quando, sei lá, estou chateada com alguém estou desestimulada é esse conforto esse abraço de segurança de amor e de eu faço tudo por você então flor de lavanda me lembra o abraço dela por causa disso por isso que eu sempre digo para vocês que é um perfume que dá essa sensação de conforto, segurança e amor, sabe de você estar perto de pessoas queridas que de verdade gostam de você o próximo que me lembra a minha mãe é engraçado calma, deixa eu trocar de braço que eu estou filmando com o braço olha, está cansado o próximo que me lembra a minha mãe é me lembra a minha mãe e a minha tia e bom algumas pessoas vão dizer assim ai, mas por que que lembra a sua mãe? pelo mesmo motivo do do pretty helium por causa do amarguinho que tem de fundo mas por que eu lembro que a minha mãe ganhou o perfume que ele era de presente de uma grande amiga dela eu me apaixonei foi o primeiro perfume do que eu usei e ele me lembra também uma fase muito engraçada eu sempre estudei de manhã e ai quando eu mudei de colégio fui pro colégio que eu fiquei até saindo ensino médio só tinha aula a tarde pra o meu ano então eu fiz a terceira e a quarta série a tarde minha mãe nunca gostou que eu estudasse a tarde porque tanto eu quanto ela a nossa vida girava em torno da manhã e de manhã cedo e ai eu lembro que dela me arrumar minha mãe tinha uma mania pra minha mãe você tinha que ir em perfeito estado pro colégio e ir em perfeito estado pro colégio era blusa por dentro da calça ou do short meia suspendida pelas canelas e aquele primor de criança eu obedecia quando eu chegava no colégio eu tirava a blusa de dentro e baixava a meia e enrolava mas bancava a santa e ai um perfume que ela aplicava em mim era o Romage da Natura que hoje é o Natura Águas Laranjeira em Flor então toda vez que eu uso Laranjeira em Flor eu lembro dessa aventura que eu da minha mãe penteando meu cabelo e eu revirando os olhos porque eu não era uma criança assim eu era uma criança que era muito apegada a minha mãe mas a gente sempre a gente teve muitas discussões porque como eu disse minha mãe sempre me instigou a defender o meu ponto de vista e argumentar sabe até provas sabe então ela ela sempre me deixou livre pra tomar as minhas decisões mas sabendo o preço então eu pedi a minha mãe pra fazer uma coisa e ela disse você quer fazer? ótimo faz mas você sabe que se acontecer isso e isso o problema é seu e ai você ainda vai querer sabe então a decisão é sua mas pese prós e contra e ai quando eu uso o Laranjeira em Flor eu lembro dessa fase eu lembro do terceiro da quarta série eu lembro dos dramas da minha mãe de ter que correr com tudo durante o dia pra dar conta de fazer almoço fazer lição comigo me arrumar atravessar pra esperar o carro da escola passar e depois a tarde era uma loucura e ela sempre assim eu não sei como ela sempre deu conta de tudo e nunca se atrasou então pra mim o Laranjeira em Flor tem cheiro disso dessa terceira e quarta série que foram tão especiais assim pra mim diferente da primeira da segunda série que foi um inferno na minha vida e dessa dedicação da minha mãe de fazer tudo dar certo sabe enfim e o último perfume que me lembra a minha mãe ele me lembra a minha mãe porque é hoje o perfume que a minha mãe mais usa é o cheiro da minha mãe e é um perfume que em torno da minha vida por causa da mesma tia do Romage do Laranjeira em Flor era meu cheiro minha mãe gostou desde presente a ela e hoje é o cheiro dela eu uso mas é o cheiro que me faz pensar nela e por isso que eu gosto tanto dele e vocês também gostam muito dele virou também o nosso perfume daqui do canal que é o Sweet Honest da Avon hoje quando eu penso na minha mãe o cheiro que minha mãe tem é o cheiro do Sweet Honest toda noite antes de dormir a minha mãe ela vem conversar comigo e vem me dar um beijo e aí sempre que ela vem me dar um beijo um abraço ela está cheirando a Sweet Honest e fica na minha memória o cheiro do Sweet Honest eu acho que até eu dei uma pausa de usar o Sweet Honest pra não perder a magia de sentir o cheiro nela e de saber que ela está chegando e que ela acabou de tomar banho e de achar engraçado o quanto que ela se apegou a esse perfume e enfim ele é especial pra mim é um jeito que eu me sinto feliz me sinto confortável é um perfume que me traz assim como todos esses que eu mostrei alegria saber que eu tenho uma super mãe e que dentro do meu mundo a minha mãe é a melhor mãe do mundo porque ela é a minha mãe ela é responsável pelo que eu sou e por quem eu quero ser e eu espero que vocês também tenham aí a sua melhor mãe do mundo a sua super mãe e que vocês não deixem de encontrar nunca uma forma de demonstrar pras suas mães o quanto elas são especiais e o quanto vocês as amam tá enfim essa é a minha homenagem do dia das mães pra minha mãe e pra vocês espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais dos perfumes que me lembram a minha mãe das nossas histórias de novo um ótimo dia das mães pra todo mundo tá uma outra pessoa que também merece um super dia das mães apesar de não estar mais com a mãezinha dela e não é o primeiro ano dela sem a mãe dela como é pra ideia e aí pra mim mas ela também sente isso que é Thay Thay você tem um super pai também aí ao seu lado e eu acho que um dia quando você se tornar mãe você também vai ser uma mãe tão incrível quanto a sua mãe foi pra você e é pra você porque a gente nunca perde a nossa mãe a gente não fica sem mãe mesmo quando ela vai morar com Deus tá beijos e feliz dia das mães tchau